Bom, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 22 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar essa notícia. Uma notícia muito boa do governo Bolsonaro. Bom, gente, vamos lá? Ó, Bolsonaro confirma auxílio emergencial até dezembro. Vou mostrar o vídeo ali com a fala dele. Tudo certinho, tá certo? Se inscreve aí, comenta, dá aquela força, compartilha os nossos vídeos na descrição do vídeo. Ah, não esquece o like e apertar o sininho das notificações ao se inscrever. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você cuide nosso canal e gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Agradeço todas as pessoas que têm nos ajudado, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos à matéria? Ó, deixa eu subir aqui rapidinho, gente, que eu desci pra colocar o vídeo e acabei esquecendo de subir a matéria aqui. Pronto, vamos lá. Nesta sexta-feira, 21, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. Segundo o presidente, o valor pago aos beneficiários poderá ser diferente. O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa 50 bilhões de reais. Infelizmente não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso país, afirmou Bolsonaro durante um evento no Rio Grande do Norte. Ao ser questionado, o presidente confirmou o mês. Até dezembro, só não sei o valor. Bom, vamos conferir aqui, né, gente? Como eu disse pra vocês, já tinha dito pra vocês antes, né? Dificilmente seria possível... Pra vocês terem uma ideia, gente, até o Rodrigo Maia, até o Rodrigo Maia concordou com essa questão do preso. Pra você ver que o negócio realmente tá difícil, né? Vamos lá? Porque a maior dignidade que nós podemos ter nessa terra é ter um emprego razoável. É isso que nós buscamos pra todos vocês. É isso que nós queremos falar no Brasil. Vai ser até dezembro, só não sei o valor. Alguém gritou ali, né? São 50 bilhões por mês, deixar bem claro aqui, tá? Então, enquanto for possível, nós o manteremos. Então, você comece a ter consciência que ele não pode ser eterno. Meus amigos do Rio Grande do Norte, muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Pra esse carinho maravilhoso. E pra ter certeza, voltaremos aqui mais vezes, porque eu já estou com saudade de todos vocês. Gente, vamos lá. Abril, maio, junho, julho, agosto. Mas já estamos em agosto, certo? Cinco meses de auxílio emergencial. 50 bi por mês. Quanto é que dá essa conta? 250 bilhões de reais. Agora você pega, foi o que? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, gente. Nove meses. Nove meses vai dar em torno aí de 450 bilhões de reais. Só, apenas para o auxílio emergencial. Bom, não vai dar esses 400 bilhões. Isso eu estou fazendo a conta dos 600 reais, tá certo? Estou fazendo a conta dos 600 reais. Nós vamos ter mais um mês ainda, tá? Do auxílio emergencial. Provavelmente vai ficar entre 250 reais e 350 reais. Não se tem o valor acertado ainda, tá? Se os governadores, como eu expliquei em outro vídeo, se os governadores tivessem colocado um pouquinho de lado a ânsia deles em roubar através da... usando aí, né, as contratações sem licitações, como a gente viu aí, não vamos entrar no caso, respiradores que custavam 22 mil reais, chegaram a pagar até 200 e poucos mil. Outros compraram equipamentos que nunca chegaram. Outros que compraram equipamentos que chegaram defeito. Enfim, aquela... Vocês já sabem do negócio, né? Então, parem e pensem comigo. Se eles não tivessem feito essa palhaçada, tivessem feito o isolamento vertical, como era o correto, a economia funcionaria, mesmo que devagarinho, arrecadaria, mesmo que... Não da mesma forma, mas arrecadaria alguma coisa. Hoje, talvez, o auxílio emergencial pudesse ser estendido até dezembro pelo valor de 600 reais, né? Mas, infelizmente, isso não vai poder acontecer por conta dessa interrupção brutal que os governadores com o aval do STF fizeram... Enfim, né? E, claro, encheram os bolsos deles. Isso é óbvio. Todo mundo sabe disso. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Mas o presidente Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, e aí é onde a gente vê que uma equipe bem escolhida faz a diferença. Parabéns ao ministro Paulo Guedes. Pessoal, ah, neoliberalista, o raio que o parta, a pinga que pingou, a ponte que partiu. Bom, uma coisa é certa. O cara tem feito um extraordinário trabalho no Ministério da Economia. Eu acho que, gente, na boa, eu acho que nós nunca tivemos um ministro da Economia, do calibre, da competência de Paulo Guedes. Porque o cara tem sido extremamente eficiente no que ele está fazendo. É tanto que o Brasil, de todos os países do mundo, apesar do PT meter o sarrafo, criticar e tudo, mas nós fomos, de todos, fomos o único convidado para liderar a recuperação econômica mundial. Ou seja, Paulo Guedes é quem vai estar à frente. Por quê? Porque o cara demonstrou um excepcional trabalho nesse momento de pandemia, nesse momento de crise no Brasil. Ele mostrou ser um cara muito centrado, tomou as ações certas. Enfim. E aí o que acontece? Veja só. Nós já gastamos aí 250 bilhões de reais nessa questão do auxílio emergencial. Você tem aí auxílios às empresas que também foram destinadas para manter os salários. Tem gente que está recebendo, diminuiu a carga horária no trabalho e está recebendo parte do salário da empresa correspondente ao que ele trabalha e a parte do salário que ele recebia antes, mas que a empresa não vai pagar por conta que ele diminuiu a carga horária. É o governo quem está complementando. Então você tem aí o governo Bolsonaro atendendo todo mundo. Então você não tem só os 250 bi voltados ali para o auxílio emergencial. Se você for fechar essa conta aí entre auxílio emergencial, entre socorro aos estados, entre auxílio às empresas, a questão do emprego e tudo para garantir... Gente, a conta ultrapassa, pasmem, 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 a um trilhão... Vocês sabem o que é um trilhão de reais, gente? É grana pra caramba! É muito dinheiro! Tudo isso aí, né? E boa parte desse dinheiro, infelizmente, foi aí usado de forma indevida por governadores e prefeitos em todo o Brasil. Infelizmente, isso é um fato. Agora, o presidente Bolsonaro merece o nosso parabéns, né? Eu acho que merece o reconhecimento do povo porque tem feito um ótimo trabalho. Ele não é um cara, gente, que fica iludindo as pessoas. Ele sempre deixou bem claro que o auxílio emergencial seria temporário, né? Tanto é que a esquerda está tentando usar isso daí para dizer, ah, não, porque Bolsonaro ganhou popularidade em cima do auxílio emergencial. Bolsonaro está comprando votos. Ora, como é que o cara está comprando votos se o auxílio emergencial ele não vai perdurar até as eleições? Porque se fosse para comprar votos, seria como o PT usava o Bolsa Família. O Bolsa Família se tornou um benefício de tempo contínuo, né? Você recebe Bolsa Família praticamente a vida inteira. Ou seja, era uma forma de prender o cara ali e dizer, ó, vota em mim, né? As pessoas ficavam presas às prefeituras, às secretarias, né? Se você não votar, a gente tira o seu Bolsa Família. Tem pessoas que foram ameaçadas por isso. Então, veja, a diferença. A ideia do presidente é o quê? É socorrer a população. Não é comprar votos, gente. É isso aí em 2022. Tem muito chão daqui pra lá ainda, né? É tanto que o auxílio vai encerrar. Se Bolsonaro tivesse pretensão de comprar voto com isso aí, ele não ia encerrar esse negócio agora. Ele ia continuar aumentando a sua popularidade. Fala, pô, se o negócio está aumentando a minha popularidade, eu vou continuar com esse trem aqui, eu vou me dar bem. Mas não, o cara está preocupado mais com o país, com a economia do país, do que com a questão de popularidade. A popularidade dele está vindo em consequência dos atos e não por questão de... Ah, porque ele fez isso com a intenção daquilo. Não. Porque as ações dele, por incrível que pareça, se você analisar direitinho, é justamente o que a esquerda tinha... São ações que a esquerda deveria ter tomado e não tomaram com medo de perder a popularidade. E aí é que está o X da questão, né? Esse é o mistério da popularidade de Bolsonaro. Bolsonaro está ganhando popularidade em cima daquilo que o PT tinha medo de fazer porque sabia que se fizesse, ou achava que se fizesse, a popularidade deles ia cair. E aí, Gleip, então como é que você explica? Ações duras dando popularidade a Bolsonaro quando, na verdade, deveria ser o contrário, deveria perder a popularidade. Simples, gente. Primeira coisa, o presidente Bolsonaro não esconde a situação do país. Ele mostra como o país se encontra. coisa que o PT não fazia. Lembra das eleições em 2014? O país está indo muito bem, obrigado. Está tudo tranquilinho. Não vamos ter problema. Não vai ter desemprego. Não vai ter aumento de nada. Duas semanas depois que a Dilma ganhou, o que aconteceu? Aumento de gás, combustível, gasolina, mercado, raio que o parta, pinta... Ifa, aquele nó danado. Vocês lembram disso? Ou seja, maquiaram as coisas, fingiram uma coisa que não era. E pá, né? Já o governo Bolsonaro, ele ganha o povo em cima já da verdade. Ele mostra a situação do Brasil e fala, gente, tem que fazer isso aqui, não tem escolha. E vai lá e faz. Por quê? Porque é preciso. E o povo está entendendo isso. Esse ato de trazer as pessoas para dentro, ou melhor, esse ato de levar a política para o povo, e de trazer o povo para dentro da política que o Bolsonaro está fazendo, tem sido o diferencial. Ele toma atitudes que seriam impopulares, mas se tornam populares porque o povo vê que realmente precisa. E percebe que tem um presidente que não mente para eles, que não engana eles, dizendo, ó, está tudo bem. Em contrapartida, a coisa está ruim, e vai tocando, né? Empurrando, né? Não, está aí o auxílio emergencial. Vai acabar? Vai, gente. Por que vai acabar? Porque o Brasil não aguenta. Ele sabe que o Brasil vai quebrar a coisa, né? Mas o que ele está falando? Vamos diminuir um pouquinho o valor, tentar recuperando o país. E qual é a ideia? É vocês saírem do auxílio emergencial e voltarem para o emprego. Que eu acho que é isso que importa, né? Você trabalhar, construir um futuro. E é isso que ele tem em mente. E é isso que o brasileiro percebe. Fala, cara, está certo. Estamos juntos. E aí vai. Então, até dezembro, o auxílio emergencial continua. Valores, Yugley? Não sabemos. Entre R$250,00 e R$350,00. Beleza? Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta. E aí vai. 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 Obrigado.